A metodologia UNIC vem sendo desenvolvida nos últimos 10 anos para levar você aonde você quer chegar. Olha o que os nossos alunos falam sobre os programas de resultados. Para cada pessoa, uma meta. Eu procurei a UNIC por causa da minha hérnia de disco, então eu comecei no programa de doença e reabilitação. Eu já tinha ido a alguns médicos, feito alguns tratamentos específicos e estava já a impossibilidade de correr, de fazer qualquer exercício físico. Quando cheguei à UNIC exatamente para esse programa de reabilitação, consegui ultrapassando e trabalhando todas essas impossibilidades. Hoje eu consigo correr novamente, fazer um treino intenso inclusive para melhorar condicionamento físico e qualidade de vida. A minha convivência é muito boa tanto com os funcionários quanto com os colegas. Acredito que todo mundo tem um pouco desse sentimento de se sentir confortável aqui na UNIC. UNIC Espaço de Metas. Muito mais que uma academia.